o outro eu sou vlad oliver vamos fazer o seguinte enquanto a maia não volta lá da mixamo onde nós estamos fazendo os testes para ver se o modelo novo eu vou dar um z e render aqui se o modelo novo é vai conseguir operar que a gente vai conseguir operar com esse modelo com tudo montado como a gente fez aqui ok vejam que é falta a nós não não temos na mesma no mesmo a malha no mesmo grupo de meshes o ar os olhos ok as lentes na frente dos olhos a língua ea gengiva superior e inferior aqui que é basicamente o corpo tá junto com a bota e junto com a blusa dela o que nós vamos fazer é baseado num excelente tutorial excelente de um cara chamado travis david é que é da 3d materialize photoshop cinema fobia tem renda é fala sobre a melhora possível melhora de skin ok materiais skin ok muito bem é como é que se faz isso veja ele vai usar alguns processos até me comprometo a fazer o seguinte até me comprometo a estudar porque esse é um é um tutorial de 10 e octane e no 10 no que tem funciona não dá para saber se no blender com o cycle vai funcionar ok mas de qualquer forma é possível que a gente faça as mesmas coisas caminho do mesmo jeito e obtém os mesmos resultados pode é muito provável que não dê certo ok mas nós vamos testar assim mesmo e é forma de bolo vamos lá o que ele fala basicamente que quando você traz um material do 10 ok vejam eu vou insistir com vocês que deve é um dos mais completos tem alguns dos mais completos workflows para você trabalhar com esse tipo de coisa ou seja não deveria ser objeto de preconceito e quem trabalha com computação gráfica entender algumas coisas do 10 no caso ele traz uma bonequinha do 10 ok aí é o o o nosso training ele chama bap displace normal porque basicamente é o seguinte se alguém aqui consegui me dar uma diferença precisa do que é o bap do que é o display do que é o normal eu ficaria agradecido porque para falar a verdade é o seguinte bap displace normal são exatamente a mesma coisa exatamente a mesma coisa só que processados por cálculos diferentes o normal ele usa o mapa de normal usa um mapa meio azul para ajustar as normais o display usa a deformação da geometria através de através de valores do de mapa e o banco ele simplesmente desloca o mapa aqui em função da também de um ajuste de claros e claros escuros na geometria bamp e display se usa um mapa cinza o normal usa aquele azul esquisito ok basicamente eles fazem a mesma coisa e o que acontece os softwares acabam mantendo os três os três mapas ok fazendo parte de um material e um material mais complexo é primeiro porque é possível você trabalhar colocar um sobre o outro mas basicamente é porque você não sabe da onde vem qual a origem do seu o seu modelo e pode ser que um tenha normal outro tenha bump não sei o que não sei o que lá e seria muito difícil você é juntar os três cálculos numa mesma coisa então o software deixa lá mas não é porque precisa geralmente um mapa desse aqui basta você fazer um mapa de difícil mais um mapa de norma ou display ou bump ok e você já vai ter noventa por cento do teu modelo ajustado o resto é se ela tivesse pena podia fazer um cavite map baseado no ambiente oclusion ou seja baseado nas sombras você tem um reforço uma das áreas com menos intensidade de luz ok e você gera um mapa daquilo e você tem uma você tem as cavidades mais pronunciadas do teu objeto então por exemplo é se o objeto é penoso ele tem um scratch muito forte aqui é interessante você ter esse mapa com uma forma de complementar mas como ela é muito lisa ela não precisa nem desse mapa que basicamente só vai precisar dos dois que eu tô falando bom porque essa preleção porque é importante as pessoas tirar essa mística as pessoas acham não texturizador é um cara que entende de esse place quando você usa o display quando você usa o normal cara é tudo a mesma coisa ok é só os processos de calcular essas coisas é que é diferente eles só dão ligeiras torcidas normais para é criar imperfeições na malha que é muito lisa e quem não engana então o que ele fala é essa malha é a que vem do dar sem nenhum tratamento e ele quer fazer esse tratamento ok e ele explica uma técnica que baseada no material life vamos lá a primeira coisa que a gente tem que dizer do material life vou acessar o o software que mais parece um programa ok é muito bem eu tô aqui onde é que você tá material life não me engane bom aqui está o nosso material e uma das coisas que acontece que é muito estranho aqui é o seguinte ele não vai até dar a letra w eu já falei isso pra vocês que se você conseguir sobre substituir o arquivo no destino eu vou precisar optar por chamar e o difícil map aqui ó o fio de me opa ok é aqui é também é outra confusão ele num eu não entendi muito bem aqui os se trabalho vamos ver onde é que eu tô aqui é eu vou trazer este é este objeto aqui aqui está ele ok é muito bem o que nós vamos fazer basicamente o nosso amigo vai falar em metallic mac great ok e como vocês podem ver está com um ajuste terrível ok se eu não me engano ele fala o seguinte esse primeiro aqui a gente coloca tudo pra cima tudo pra cima não e acho que esses dois pra baixo vamos ver se é isso ele também como vocês podem ver aqui puxa um dos botõezinhos do material aqui pra frente aqui pra eu ter mais eu tenho isso aqui mais assim aqui veja isso aqui como eu tenho problemas teve rei met aqui eu tenho problemas de violão que é por enquanto é esse o mapa que eu vou manter e por enquanto é isso aí a gente vai continuar dando dirigente tá e nos vemos no próximo vídeo